Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo, do Lisete, da loja Quero Instrumento. Quero te apresentar esse excelente instrumento. Fica aqui comigo nesse vídeo. Olha só, é um excelente instrumento que, principalmente, nós estamos aqui com o objetivo de mostrar para você uma excelente aquisição para que você quer um instrumento novo, economizar uma grana e, obviamente, sem abrir mão na qualidade. Verdade, nós somos representantes oficiais da marca Schiffer no Brasil e esses produtos, na sua grande maioria, ficou um certo tempo aqui no estoque e, pelo fato de ter ficado no estoque, pode ter acontecido algum tipo de avaria, uma assadinha aqui, uma manchinha no banho lá ou lá, mas, obviamente, todos esses pontos, quem sai ganhando é você. Por quê? Você vai ter um instrumento novo com apenas algum detalhe estético. Deixar bem claro, isso não quer dizer que o instrumento tenha algum problema com sonoridade mecânica e afinação. Na minha opinião, são três pilares que não se pode abrir mão, tá? A questão estética é meramente uma questão que você, necessariamente, vai até esquecer. Você fazendo as contas, você vai falar, nossa, por causa desse pigmentozinho, eu vou economizar essa grana? Ah, pelo amor de Deus, vou comprar sim e vou fazer uma excelente aquisição. Você vai estar bem certo e eu quero te mostrar que são detalhes pequeníssimos que você vai fazer nas contas e você vai falar, nossa, valeu muito a pena, eu quero estar comprando esse produto. Fica aqui comigo para ver mais detalhes sobre ele. Esse aqui é o saxofone que eu gostaria de mostrar para você. Detalhes no banho, mas novo instrumento, como já foi falado. Então, olha só, ele, como ele é o corpo niquelado, ele teve alguma reação química e ele ficou fosco. Isso é legal, existem formas que fazem, que deixam que o instrumento fique dessa forma. E esse aqui, de certa forma, ficou naturalmente. Isso é legal, né, que eles chamam de jateado, né? Ficou bem parecido, na verdade. Tá? Então, como vocês podem ver, olha, tá vendo como ficou fosco? Eu tento passar, ó, tá vendo? Com a minha mão, eu já consigo dar uma boa melhorada. Se você quiser deixar assim, ótimo, pronto, você já resolveu. Agora, caso você queira polir, você pega uma massa de polir carro número 2, por exemplo, uma boa flanela, você consegue polir, você deixa muito bacana o instrumento, tá? Isso vale pra toda a parte do instrumento, desde o Tudel, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, desde o Tudel e vai até a curva aqui de baixo, etc, e tal, ok? A parte aqui também, ó, tá vendo? É isso aí. Agora, em relação às chaves, né, as chaves são laqueadas, douradas, né, o pessoal também costuma dizer douradas, e elas têm algumas pequenas avalias também, são esses pequenos pontos aqui, ó, como esse aqui, vendo aqui, esse aqui, estes aqui, legal, mais uns outros pequenos pontos, tá? Pode ter em alguns outros locais, às vezes pode ser difícil de mostrar na câmera, tá? Mas, pode ser que tenha em outros locais. Eu tentei passar, de certa forma, os mais relevantes, ok? Literalmente, é isso. Instrumento novo, sapatilhamento, obviamente, novo, reguladinho, tudo em ordem. Tanto que, eu vou tocar agora, mesmo não sendo saxofonista, tá? Vou tentar tirar uma palinha aqui, pra que vocês possam ouvir o som do instrumento. Olha lá. Opa, tem alguma coisa pegando aqui, e é aqui, ó. Vou resolver aqui. Olha lá, vamos lá. Legal, né? Escalinha, Dó maior, simples. A questão que o instrumento tocou de primeira, você viu que foi esse cordãozinho aqui que atrapalhou. O instrumento tocando grave, agudos, com naturalidade. Eu que não tenho domínio na técnica, eu não vou ficar tocando aqui, tá? Mas o instrumento tá em excelentes condições. Também não aferi a afinação, que, obviamente, deveria ser mais pra baixo aqui, tá? Mais pra dentro, tá? E é esse o ponto que eu gostaria de passar pra você. O que acompanha o instrumento? Além do instrumento, obviamente, acompanha esse secador interno. Vem com o kit boquilha. A gente chama de kit boquilha. Vem cobre boquilha, braçadeira, que também tem algumas pequenas oxidações aqui. Ok? Palheta, boquilha, boquilha é abertura média, tá? Vem um visup, não sei porquê, mas não está aqui, mas vem um visup aqui dentro. Visup, correia, aquela que a gente colocou no pescoço. Essa panelinha de limpeza, tá? E, obviamente, o estojo. Esse estojo aqui, muito bonito, de madeira, com acabamento de courina. Fiz detalhes aqui pra proteger esse super bem instrumento. Muito bonito, muito imponente esse estojo. Espero que você vai gostar bastante, não só dos acessórios, mas também desse instrumento. E lembre-se sempre, questão da economia com o excelente instrumento que você tem em mãos. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse excelente instrumento. Já, mais uma vez, quero deixar claro que se você tiver alguma dúvida sobre esse instrumento ou qualquer outro que nós temos no nosso estoque, entra em contato conosco. Temos várias formas de atendimento, onde eu tenho certeza que uma delas vai ser bem confortável pra você, pra que a gente possa tirar todas essas dúvidas, porque você precisa comprar com segurança e, obviamente, estamos aqui para lhe ajudar nesta parte. Não se preocupe também em relação ao pagamento, tá? Nós somos especialistas no assunto, temos excelentes formas de pagamento, onde você vai pagar parcelado e também vai pagar com segurança, tá? Isso também vale para o envio. Sabemos quão importante é o envio, temos experiência no assunto, nós viemos para todos os dias, todos os dias, para todos os lugares do país, desde uma caixinha de palheto, a um encordoamento de violino, por exemplo, até um órgão. Então, imagine, nós temos experiência no assunto, temos como lhe oferecer uma excelente opção de frete para que você possa economizar dinheiro, receber com agilidade e com segurança o seu instrumento. Só basta entrar em contato conosco ou já clique aqui em comprar e aproveite essa excelente oportunidade. Muito obrigado por assistir este vídeo.